Acompanhe a minha ida ao maior teatro ao ar livre do mundo. Fui assistir o espetáculo da paixão. No início eu achei muito interessante esse banner que trava os atores que interpretaram Jesus anteriormente. A partir do momento que a gente entra, a gente já entra numa experiência de imersão, né, aos tempos de Jesus. A gente já vê tudo muito característico e temático. E olha que eu encontrei aqui também o Mestre Bah, cultura importante para a cultura da nossa região. E aqui os animais também fazem parte do teatro, tá? Tinham esses bodes, tinham o burrinho e também tinha algumas galinhas ali atrás servindo para o cenário. O céu estava lindíssimo e a gente já estava se acomodando, já estava esperando a hora de começar. Eu fiquei extremamente encantada com a pontualidade do espetáculo. No início foi mostrado esse pequeno VT de como tudo isso começou. Uma curiosidade é que esses figurantes são hóspedes que estão aqui hospedados na pousada da paixão. Eu já vi a Santa Ceia sendo retratada em vários quadros, então eu achei bastante emocionante. Parou, isso que é isso? Tá bom, foi naquele bilúvio, né, que vai te ver pra avisar. Então ela estava encantada com a quantidade de gente que tinha. Nelson Freitas e a Duda Reis chegaram também naquela maior imponência, como Herodes e Herodíades. Eu corri pra ficar na frente e vir e poder gravar esses vídeos pra vocês. Olha eu aí, toda suada e derretendo. Cenários são literalmente de tirar o fôlego. A cada grito que Jesus, no caso Cleber Toledo, dava, eu senti uma facada no meu coração. Foi tudo contribuindo para que eu tivesse a melhor experiência no espetáculo. Os efeitos especiais, o cenário, o figurino, a atuação é tudo nota mil. Se pudesse eu com certeza viria todo ano prestigiar e também tem essa experiência de imersão na vida de Jesus. Pra nós cristãos é extremamente importante assistir esse espetáculo da paixão, porque aí nós podemos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Esse foi o resumo da minha noite. Muita emoção, felicidade e também gratidão no coração. Muita emoção.